Música Olá meus amigos, aquele abraço, o programa TV Repórter de hoje veio falar de um assunto fundamental Água, é um assunto vital para a nossa vida, né? Então hoje nós estivemos aqui no Fórum das Águas, promovido pela instituição que vem há quatro anos, né? Como pioneirismo, fazendo esse trabalho, lutando pela recuperação das bacias dos nossos rios E eu estou aqui com a idealizadora desse trabalho, uma pessoa que tem uma vocação, uma dedicação Toda adjetiva é pouco para usar para ela, a Ana Maria Luzia, professora especializada nesse assunto Já vem desde o CRA, anos atrás, se juntou com as universidades, os doutores da área aqui no assunto E vivem em busca da felicidade da água da nossa cidade, da nossa região Professora, qual o resumo que a senhora faz desse trabalho até aqui, nesse quarto evento? Olha, eu sinceramente sou até um pouco suspeita para falar Porque hoje eu acho que nós não temos dúvida de que realmente a ideia de criarmos um fórum Com o objetivo de que as instituições todas estivessem voltadas para um projeto Que no caso seria a revitalização do Rio Cachoeira Eu não tenho dúvida, você percebeu, a representatividade estão todos aí E ao longo desse tempo, primeiro, segundo, terceiro, nós estamos construindo agendas Nós temos uma agenda ambiental, que foi construída pelo fórum Onde nós caracterizamos que precisávamos buscar a revitalização da bacia do Rio Cachoeira Mas a gente não tem braço para isso, precisamos de instituições fortes A Universidade Estadual de Santa Cruz compreendeu e entendeu que tinha que fazer esse resgate Porque foi ela a pioneira nesse trabalho de recuperação da bacia do Rio Cachoeira Então isso já é um fato, já é oficial E nós colocamos o Rio Água Branca como um projeto piloto na cidade de Itabona Porque nós temos vários canais de esgoto cortando a cidade Que na verdade são afluentes do Rio Cachoeira E existe já, em função disso, um trabalho com um aluno do professor Maurício Morô Que já fez a identificação de todos esses rios urbanos de Itabona com suas nascentes E com relação ao Rio Água Branca, nós o colocamos como projeto piloto Para ser um facilitador, inclusive, do processo no trabalho da bacia do Rio Cachoeira Porque os municípios já podem ter como referência E começando eles mesmos a trabalharem com as escolas, como nós estamos fazendo Suas micro-bacias nos seus municípios É um trabalho importante para chegar na macro Que é justamente a que deságua no Rio Cachoeira Com certeza Eu costumo, não sei se foi ontem no seu programa Mas isso está muito forte na minha memória A questão da revitalização do Tietê Eu tive a oportunidade, a sorte de conviver com muitos Que coordenam, inclusive, esse projeto até hoje Da USP, de várias universidades, empresas particulares também E eles, o que eles já gastaram Pode ser milhões de dólares Na recuperação e na revitalização do Tietê E aí, o que aconteceu? Eles perceberam que eles não estavam tendo o sucesso esperado Até pela quantia que se estava investindo Porque faltava isso que nós estamos fazendo Essa base, trabalhar a educação Não só a educação da escola, mas a educação também informal Mobilizando a sociedade, fazendo esses fóruns Eles estão agora tendo o maior sucesso Inclusive, eles estão capacitando Recentemente, eles receberam um recurso do BIRD De milhões Para capacitar técnicos, professores Pessoas, inclusive, que não estão em nenhuma instituição Para se transformar em agentes multiplicadores Porque não é fácil você contratar uma empresa e dizer Você vai mobilizar a sociedade Itabuna em prol do Rio Cachoeira Não fazem Primeiro porque não são daqui Vem de fora São contratados Não é isso? Então, eles tiveram que capacitar Estão capacitando esse pessoal E as coisas estão funcionando e estão dando certo Então, tem cinco anos que o resultado do Tietê é altamente positivo E agora, o que a senhora espera a partir desse quarto fórum Hoje concluindo Para o próximo ano A partir do que a senhora viu aqui Dessa repercussão que já está tomando esse quarto fórum Olha, com o apoio total, integral e restrito Que foi as palavras, inclusive, do prefeito Fernando Gomes Eu acredito nisso Porque ele, inclusive, já é um parceiro de muitos anos atrás Enquanto a instituição e a universidade Ora, se o poder público faz a sua parte Porque nós estamos fazendo nosso trabalho de cidadania De uma forma voluntária E conseguindo muito Mas o papel primordial para a revitalização de um rio Está nas mãos também do poder público Então, é ele que vai buscar o recurso Para tirar o esgoto E também, uma coisa que eu acho importantíssima No caso do Água Branca Nós vamos ter que executar intervenções seríssimas E a EMASA está consciente disso Nós tivemos uma reunião com os técnicos extraordinária Nós estamos de parabéns de ter um presidente da EMASA Com a visão que o seu Jarder tem Prática, operacional Então, vai ter casas ali do Rio Água Branca Que vai ter que sair, Barbosinha Porque o pessoal fez casa com espilatins no meio do rio Então, vai chegar um momento que o prefeito Com a SEDU, com toda a sua assessoria Vai ter que, como é que fala? Desapropriar, entendeu? Algumas casas Na verdade, as pessoas não tinham ideia que era um rio Achavam que era simplesmente um esgoto Provavelmente Agora, e nós, a nossa ideia Do planejamento que nós fizemos Nós queremos transformar os três bairros Em um bosque, tipo, todas as ruas plantando árvore Com as pessoas plantando A limpeza da cidade sendo feita Com essa mobilização das escolas Vamos fazer concursos de rua Em vez de concursos literários, Eva Concurso de ruas Então, você vai ter orgulho Porque minha rua plantamos Estamos cuidando As árvores estão lindas E minha rua não está suja E nós vamos ter um grupo de monitores Como se fosse assim Um grupo de fiscalização Assim, simpáticos, né? Não é fiscalização para multar Nosso mesmo Orientadores Isso, nós vamos criar mais um Mas para fiscalizar mesmo A gente vai chegar num momento Que a gente vai chegar na reunião Digamos, numa rua E aí até cobrar Oh, por que? O que está faltando? Por que jogou esse lixo? E a gente tem a sensação De que nós vamos ter sucesso Porque nós vamos criar Vamos criar um Não é um depósito? Um galpão? Tipo uma cooperativa? É Não sabemos se depois Será cooperativa ou Ou associação Vai depender muito do que eles acharem Mas quando nós estivermos Trabalhando essa questão Da limpeza e tal Essa conscientização Nós vamos ter também Esse galpão Onde vai ser receptor De latinha De PET De vidro De papelão Vamos ter ao lado Uma biblioteca De vivências Que é uma biblioteca realmente Mas vai ser um local De encontros A gente passar um cinema Um filme E de trabalhar com eles Essa questão da inclusão E as hortas comunitárias Não, desculpe As hortas orgânicas Que nós queremos começar Com o assentamento Parabéns Agora voltando ao assunto da água O prefeito me falava há pouco Contratou a Fundação Getúlio Vargas Para já estudar a questão Da privatização Na sua opinião Isso vai contribuir muito Para a despoluição do Rio Cachoeira Porque uma das cláusulas Dessa privatização Ou dessa concessão A gente não sabe ainda O que vai ser É justamente a despoluição Do Rio Cachoeira Isso Olha, eu Essa história De se falar em concessão É um assunto Muito delicado Eu ainda não tive a oportunidade De conversar com o prefeito Também não vou lhe dizer Que sou contra Mas a gente precisa saber Que tipo de concessão Porque quando se fala em PPP Existem muitas formas E metodologias De se fazer uma PPP E no meu entender De meus estudos E de minhas pesquisas E com todo o contato Que eu tenho Com pessoas que trabalham Com água É muito delicado Porque a água É um bem comum Está dentro da Constituição E isso A água é um bem de todos Eu não gostaria Nunca na minha vida Eu quero morrer Sem saber Que algum rio nosso Foi privatizado Isso é uma coisa Que realmente Eu sinceramente Não sou Não sou uma pessoa Para dizer Ah, sou contra Não, não é isso A gente dialoga A gente conversa Chega a um denominador comum Eu sou a favor Eu sou a favor das PPPs Que tem inúmeros tipos Como o prefeito Está procurando justamente Uma fundação Getúlio Vargas Não é? E Donha Com técnicos de excelência Eu tenho certeza Que ele deve estar Indo no caminho certo Mas eu ainda não sei Não é exatamente O caminho certo Que eu quero dizer No caminho ideal Vamos dizer Não é o caminho errado É o caminho ideal Eu não sei exatamente ainda E não tenho condição De falar abertamente Sobre o assunto Porque eu não estive Conversando com ele Sobre isso E agora a gente vai conversar Aqui com o doutor Eduardo Fontes Ele que também Além de empresário Aqui de Itabuna Hoteleiro, médico Ele agora é presidente Do conselho fiscal Da BIH do Brasil Associação Brasileira Dos Hotéis Meu amigo Prazer Ter você aqui E eu gostaria Que você falasse Da importância De um evento como esse Para Itabuna Que se discute As condições das águas Dos nossos rios E córregos Olha, essa luta Que a Maria Luzia Vem travando Já é de longas datas Esse já é o quarto fórum E nós só temos Parabenizado por essa luta E sentir também O apoio Que o prefeito Fernando Gomes Deu explicitamente a ela As universidades federais A universidade estadual E as universidades particulares Todas juntas E como foi dito aí Tudo isso Através da educação Água Nós nascemos da água Nós viemos Nós nadamos Passamos nove meses Nadamos No útero materno Então é a coisa É a coisa mais importante Do mundo E Itabuna Está precisando Urgente Fazer esse tratamento De esgoto Que já foi prometido Pelo prefeito E vamos trabalhar Em cima disso É um apelo Que eu faço A toda a comunidade Não só nacional Como mundial Água é muito importante Vamos respeitá-la Para termos Para o resto As nossas vidas Você que está nessa luta Desde o princípio Antes mesmo de começar o fórum Você já fazia parte Da plantação ali Da mata siciliar Isso Você passou um vídeo Agora há pouco Aqui a gente está Isso Tem tempo isso Mas a pioneira mesmo É Maria Luzia E na época Quando eu presidi A associação comercial De Itabuna Demos uma força Muito grande E hoje Através da Associação Brasileira De Indústria de Hotéis Da Nacional Eu também não Me canso De trabalhar Em prol disso TBI TBI E agora a gente está aqui Ao lado de um ambientalista Artista Poeta Valmir do Carmo E aí Valmir Você que sempre foi um batalhador Também pelo meio ambiente Como vê esse quarto fórum das águas Eu acho interessante Que mais ações aconteçam Para melhorar A qualidade de vida Do meio ambiente Porque consequentemente O meio ambiente melhorado Vai melhorar a vida das pessoas Mas o que eu sinto falta Na realidade É que haja uma ação concreta De vontade política Para resolver As situações Do nosso município Nós temos aí Um rio Que nós vemos A gente já vem falando Desse rio Há muito tempo Sobre as agressões Que ele sofre E nós estamos No século XXI E o rio Está numa condição Terrível Deplorável Que a gente não pode Nem sequer Colocar um dedo Dentro dele Então é preciso Que haja esses fóruns Para sensibilização Mas é preciso Que haja ação Concreta Voltada para a melhoria Real Dos recursos naturais Mas pelo que se viu Hoje aqui O afluente Do rio Cachoeira Que é o rio Água Branca Já está sendo feito Um trabalho prático Junto às comunidades Com certeza E isso é muito positivo Agora o que eu acho É que as cidades Que maiores impactam O rio Precisam urgentemente Também começar A colocar a mão na massa Para fazer Esse trabalho em conjunto Não adianta Você só recuperar Um rio Que deságua no Cachoeira Se o Cachoeira Que é o pai Principal Está doente Está entendendo? Aí você tem que cuidar Primeiro Do principal Para vir Chegando até A revitalização E a melhoria Ser total Mas está de parabéns Quem organiza esses fóruns Eu acho que Água mole em peda dura Tanto bate Até que fura Não é esse velho ditado Tudo vale a pena Quando a alma não é pequena Fernando Pessoa já dizia isso Então o que está acontecendo Aqui hoje É essa metanóide Então Todas as falas aqui Que foram muito enriquecedoras Na mesa Depois os vídeos Recitando a poesia Então tudo isso Me remete A essa mudança De comportamento E eu não Me excluo disso Eu acho que Nenhum de nós A gente consegue Se excluir desse processo Porque Muitas vezes a gente fala A comunidade O povo Não Mas nós somos Comunidade Nós somos povo E essa metanóide Essa mudança de comportamento Precisa começar Em mim Bem Hoje ele está aqui Participando desse Quarto Fórum das Águas Mas Sem dúvida alguma Ele é o organizador Do maior fórum empresarial Que acontece aqui na Bahia Nos últimos tempos Que é o José Raimundo Raimundo Prazer em falar com você Queria que você desse Primeiramente Sua impressão Sobre esse trabalho Que é feito Pela Casa das Águas Pelo Fórum das Águas Que é realizado Já há quatro anos Aqui em Itabona Bom dia a todos Eu tenho acompanhado De muito tempo O trabalho realizado Sob a coordenação Da professora Maria Luzia E a população regional Está muito bem lembrada Que nos últimos dois anos Nós passamos uma grave crise Hídrica na nossa região Recentemente Nós estamos percebendo Que a chuva retornou Mas com isso Não é preciso Nós baixarmos a guarda É preciso que hajam Ações estruturantes Para que tenhamos realmente Uma tranquilidade Nos próximos anos A inauguração Da barragem É uma situação Que vem É algo que vem Amenizar um pouco Essa situação Mas não vai resolver De todo Nós precisamos Tratar do rio Cachoeira O saneamento básico Educar a população Para o consumo Da água Equilibrada Não fazer desperdício Então muitas ações Cabe também A nós População E não só Ao governo executar Mas de parabéns O Fórum das Águas Um evento muito bacana Com participação Excelente O debate está proveitoso E muita coisa Será avançada A partir de hoje Agora vamos falar Do seu fórum Que é um fórum Muito importante Que acontece todos os anos Em Comandatuba Como é que estão os preparativos? Quem é que vem esse ano? Olha, o fórum empresarial Ele já acontece Durante seis anos É realizado lá Em Comandatuba E nós Durante três dias Conseguimos reunir Os 300 maiores empresários De Itabuna E região Para participar De um evento Que tem deixado Um legado muito forte Em torno Do benefício regional O fórum Não é só Um final de semana Para descanso Grandes palestrantes Grandes empresários Nacionais Participam no fórum E ele está consolidado Este ano Acontecerá De 10 A 12 De novembro E tem como palestrante principal A Ana Carla Cristina Uma moça Que já percorreu 70 países Falando de economia criativa Cidades e negócios Então o convite Fica feito As inscrições Nós iniciamos Recentemente E até o final de setembro Nós concluiremos A grade de inscritos E faremos Certamente Um grande fórum Este ano Sob a presidência De Rui Novaes Cunha O proprietário Do The York A gente conversa Com a professora Mestre Da Universidade Federal Do Sul da Bahia Nicoli Valéry Está aqui com a gente Para falar Sobre a impressão dela Sobre esse quarto evento Das águas Aqui em Itabora Eu percebo Que cresceu muito A adesão ao evento Acho que o fórum Realmente É uma organização Que tem se Fortalecido muito E tem tido Uma consolidação maior Que eu acho Que isso é muito importante Tem muito mais gente Participando E tem uma sinergia Entre as pessoas Que estão participando Nas instituições Todas estão representadas Agora eu Acredito assim Que é importante Que a gente continue Bastante incomodado Com a situação Das águas Da nossa região Porque apesar Dos grandes esforços Que estão sendo feitos E a gente vê Pela história Que está sendo contada aqui Que tem um esforço grande Sendo feito pela sociedade Há duas décadas Mais ou menos Desde que existe a UESC Até antes Mas as nossas águas Estão numa situação Muito crítica E assim Tabuna não está vivendo Uma situação tranquila Nem confortável Nesse sentido E a universidade Você coloca De que maneira De que modo Você vê a inserção Da Universidade Federal Ativamente Em um processo como esse A Universidade Federal Do Sul da Bahia Chegou aqui Há três anos Apenas Então nós estamos Pegando uma história Em andamento Estamos nos inserindo Ainda nesse contexto No sentido De contribuir Para uma melhoria Nessa região E a gente espera Poder contribuir Para uma integração maior Entre as instituições Principalmente As instituições de ensino Que hoje já dialogam Bastante Mas eu acredito Que é possível Sistematizar Uma integração maior No sentido De realmente Ter uma agenda comum E ter a questão Das águas Como uma prioridade Absoluta Dessas universidades Que existem aqui Em Tabuna No município E com as outras Que estão chegando Também Para que também Quando elas cheguem Já tenham uma proposta Para elas se inserirem Nessa agenda comum Então nós já estamos Discutindo agora Com a UESC Por exemplo Para ter editais Interinstitucionais Onde nós vamos envolver Os alunos de graduação Em atividades voltadas Para estar gestando Os recursos hídricos Da nossa região E agora a gente conversa Com o Luciano Veiga Aqui Que representa a MURC A MURC tem um papel Importante Nesse trabalho Das águas Afinal de contas Todas as bacias Envolvem aí Vários municípios Luciano Quarto fórum Quais os avanços Na sua opinião O que é que A gente pode dizer Assim de concreto Que esse Fora das águas Conseguiu Boa tarde A gente também Representa também O comitê de bacias Eu estou como Presidente do comitê O avanço É muito significativo E muito importante Porque a gente percebe Que a sociedade Começa a acordar Para um problema Que é nosso Certo Ou seja A questão da água Era necessária Que nós tenhamos Exatamente Essa acessibilidade Essa percepção Da sua importância E como é que a gente Pode transformar Momentos ruins Em momentos melhores Então o quarto fórum Já traz Já no seu escopo Já dois Bastante Exitosos Trabalhos Que estão sendo realizados A partir da recuperação Do rio Jacarezinho Feito lá Pela UESC Pela UFSB E pela UNIME E a recuperação Do rio Água Branca Está sendo executada Pela Universidade UESC E pela Faculdade FTC Sob a coordenação Do centro das águas Zamorco E tem exatamente Essa preocupação De levar o máximo De melhorias Principalmente agora Nós estamos trabalhando Com relação A aprovação De 26 leis Para pagamento De serviços ambientais Nos municípios Que permitirão Os mesmos Trabalharem O pagamento De serviços ambientais Que é uma situação Que dá exatamente Ao produtor Uma condição De melhoria Das suas atividades De produção Seja melhoria Do olho d'água Da nascente Da área de APP Da conservação Propriamente dita O tema principal Dessa conferência Dessa evento Aqui Das águas Sem dúvida Alguma Foi a conferência Sobre compromissos E responsabilidades Socioambientais Eu vou conversar Agora com Professor doutor Em gestão De recursos hídricos E PHD O senhor José Andrade Rocha Doutor Qual a avaliação Que o senhor Faz hoje Da situação Hídrica No planeta Terra E particularmente Nossa região O senhor Que já participou De outros eventos Aqui Neste quarto Foro das águas É A situação Do planeta Hoje Ela é Bastante complicada Primeiro É que Para o município norte Que eles Talvez não tenha Preocupação Com saneamento básico Estão preocupados Com as mudanças Climáticas globais Que tem provocado Muitas catástrofes E comprometendo A segurança hídrica Então nós Como nós vemos Hoje Terremotos Furacões Assalando a terra É uma crise Também Agora Outra Nós Que são da Hemisféria Sul E vamos chegar Aqui A gente tem Um grande problema Com a crise hídrica Que é o problema Do abastecimento Humano E dos nossos Usos Para as atividades Humanas E lembrando Que há O uso Na agricultura É muito grande E muitas vezes A gente debate A questões Em relação A área urbana Que segundo A gente sabe É cerca de 10% Da água consumida E 70% Da agricultura Então a gente tem que Aprender a conciliar Com isso Então as alterações Além das alterações Climáticas O desmatamento A uso e a ocupação Irregular Do solo Nas regiões Ribeirinha O desmatamento A poluição Da água E de novo A falta de saneamento Básico Tem provocado Essa crise Que tem trazido Por exemplo Racionamento Já que eu sou Do estado de São Paulo Eu sou Do distrito federal Nós estamos vivendo Um período De racionamento Exatamente Pelo mau uso E a ocupação Do solo Então não é Que a água Está acabando A água está sendo Mudada O seu destino Em função Do efeito Alininho Que os efeitos naturais Acoplados A mudanças Devidas A emissão De gases Na atmosfera Há bem pouco tempo Preocupava muito A questão sanitária Hoje já existem Meios De se tornar Um esgoto Em água potável Quase que instantaneamente Depois de passar Por um processo De tratamento Rápido Mas o que preocupa Mais hoje Também São os químicos São os produtos Agroquímicos Que são jogados Na natureza São as mineradoras Que acabam despejando Na natureza E no subsolo Uma água Altamente nociva Como resolver Esse problema Existe solução? É De fato A gente tem que Considerar o seguinte No passado A gente falava Saneamento básico Saneamento básico É esgoto e água Hoje a gente fala De saneamento ambiental O que é o saneamento Ambiental Ele inclui a água Esgoto e também A drenagem urbana Às vezes a gente fala O rio está poluído Vamos despoluir o rio Mas esquece Que grande parte Desse lixo Que vai para o rio Muitas vezes Ele vem pela drenagem urbana Se o município Não tem uma boa drenagem urbana Ele acaba O rio sendo afetado Aqui mesmo Vocês têm Uma questão Que ao longo Do período seco Acúmulo excessivo De lixo Pode na primeira chuva Carrear tudo isso Para o Por Iléus Por exemplo Comprometendo Inclusive o turismo Comprometendo A sustentabilidade Então Sim Existem tecnologias Israel por exemplo Ele está na água Do mar Para beber Mas esses produtos químicos Que são lançados Na água Realmente é uma grande Provocação Mas a gente tem Tecnologias Para purificar a água Sem necessariamente Ter que Estar usando Produtos químicos Em excesso Que são Nociva saúde Tem solução sim E a gente tem que usar Da tecnologia Da inteligência humana Para a gente resolver O nosso problema A água que circula No nosso subsolo Inclusive Ela é captada Em fontes naturais Fontes chamadas minerais Também São águas também Que vem do solo Da questão Das grandes cidades Que circulam Em cima do solo Quando essa água chega No subsolo Que ela é obtida de novo Através de uma fonte De uma bomba De um bombeamento A própria saída Por uma pedra Que se chama água mineral É uma água confiável A terra é um filtro natural Ativo realmente Para proporcionar Essa pureza na água De fato A gente não pode dizer isso Primeiro A gente tem que dizer É até bom assaltar Que o nosso planeta Até às vezes Fala de bicho Se chama planeta água O tamanho é o volume de água Mas na realidade Só 2,5% Da água Do planeta É chamada água doce E desses 2,5% Cerca de 79,80% São água subterrânea Então A água subterrânea Existe Porque existe Uma vegetação Numa área Chamada de recarga De água De quando a chuva Cai na vegetação Ao invés De ela deixar Ter erosão Do solo Ela faz com que A água escoe Para o solo Bom Mas aí a gente vai Uma cidade Que não tem Rede de esgoto Por exemplo A tendência É fazer fossas Agora Essas fossas Geralmente São fossas cegas Como a gente chama Elas certamente Vão em contato Entrar em contato Com a água potável Então A terra sim Ela funciona Quando a água Cai da chuva Passa pela água A terra Filtra Agora Ela não tem Essa capacidade De filtrar Produtos Que vieram Por exemplo De restos Coliformes Fecais Por exemplo Então Realmente Não podemos Confiar na terra Fazer isso Então a gente tem Que evitar A poluição Eu queria lembrar Também Que é assim Quando a gente Recebe uma água Na nossa casa Assim Do 100% de água Que você usa Limpa Você devolve 80% 90% Suja Então Se a cidade O município Não tem uma estação De tratamento De esgoto Que vai recolher isso E se isso vai ser Jogado numa fossa Nós vamos continuar Poluindo a água Então a água Todo o planeta Não vai acabar Mas ela está Deslocando Para regiões Diferentes E está sendo Coluída Nós temos A política nacional De recursos Osídos Que define O chamado Enquadramento Das águas Água 1, 2, 3 e 4 Água 3 e 4 Já é água Mais para navegação Mas a água De classe 2 Como a gente chama Essa é que Nós procuramos Na cidade Então a gente Precisa De manter Esse enquadramento Da água Prevista em lei Na classe 2 Que é a água Potável adequada Não só Para nosso Abastecimento Para dessedentação De animais E também Para irrigação De atualistas Então tudo tem a ver Você falou em Brasília E recentemente Há anos atrás Tivemos em São Paulo Um racionamento E lá as pessoas Aprenderam a fazer Reservatórios grandes Brasília também Está passando por esse processo Os reservatórios Agora são quase Que obrigatórios É Brasília Já que você falou Tem que destacar uma coisa Nós estamos em Brasília Um planalto central No meio do cerrado O cerrado É via de regra Conhecido como O berço das águas Por quê? Lá próximo a Brasília Nós temos o fenômeno Das águas emendadas As três maiores Bacias geográficas Da América Latina No Paraná, São Francisco E Tocantins, Araguaia Que vai para o Amazônia Eles têm água Que nasce no Distrito Federal Mas nascente Berço da água É um lugar Que tem pouca água Então a gente Não consegue reter água Na nascente Por isso nós temos Que fazer reservatório Quando Brasília Foi planejada Então o grande arquiteto Oscar Niemeyer Ele planejou Que aquela cidade Para ela conseguir Retir a água Na nascente Tinha que fazer reservatório Assim como Muitas outras Cidades brasileiras Só que De novo O mau uso A ocupação do solo Em volta desse reservatório O desmatamento O roubo Vou chamar Essas pessoas Que bombeiam a água Que tiram água Para vender No caminhão Pipa E etc Eles Trazem uma perda Muito grande Na água E muitas vezes O reservatório Não vai adiantar muito Então nós temos Que ao lado De um reservatório Fazer todo um trabalho Comunitário Para pedir O racionamento Da água O uso racional Da água Evitar a poluição Da água E aqui Pelo que eu já ouvi Hoje Nesse fórum Está sendo feito Um reservatório Que é uma esperança Mas sempre O reservatório É uma esperança Porque nós não temos Outra maneira De buscar essa água Mas para fazer O reservatório Você tem que ter A estação de tratamento De água Também Então o serviço É caro O serviço prestado Por a Emasa Por exemplo É um serviço Que às vezes A população não vê Que ele custa dinheiro Às vezes Eu falo Às vezes Com a educação Científica ambiental É a prática De chegar Na escola Até com crianças E pedir para eles Trazer a conta de água Da casa dele E ainda perguntando Quem paga a conta Então ele vai ver Que custa o dinheiro Do pai dele Agora Alguns eu não sei Aqui Mas em Brasília Vem o enquadramento Vem o enquadramento da água As características físico-químicas E biológicas da água Vem na conta Então isso é muito interessante Proceder Porque para chegar ali É caro Então existe um instrumento De gestão de recursos Que eu tenho que destacar Que é o chamado Instrumento econômico Que é a otorga de água Quer dizer Toda água Que se usa Deveria ser otorgada Por uma agência reguladora Aqui na Bahia Tem a GERSA Que é a agência reguladora de água Como lá em Brasília Tem a DASA Que é a agência reguladora de água Então o uso da água Isso não é uma coisa Muito ainda definida Aqui no estado da Bahia Mas precisamos Eu acho que o próprio governador Eu vi algumas entrevistas No sentido De que ele pegar Pelo menos As três grandes bacias Aqui E estabelecer o critério Do instrumento econômico Da autorização para uso E também da cobrança Então esse recurso Da cobrança Poderia ir Como compensação ambiental Por uma emasa Por exemplo Para ela também Aplicar na recuperação Dos seus riscos Então existe A lei Política Nacional Dos Recursos Hídricos 9.4.3.3 É uma lei Que já está fazendo 20 anos Ela precisa até ser revista Mas ela Pede Para você então Fazer esse planejamento A gestão dos recursos hídricos Sempre seguindo Tem um instrumento econômico Que é a cobrança Autógrafo Tem um instrumento Institucional Que é o arcabouço Que é a secretaria Do meio ambiente A secretaria É o município O próprio governo O governador O estado E tem um instrumento Que é a Educação ambiental Para chamar A participação Da comunidade Dentro desse instrumento Agora nós temos Que também Cuidar de fazer Esse diagnóstico Da água E a gente precisa Também de uma Ferramenta De gestão Que são Que é o Geoprocessamento A imagem de satélite Então hoje Você não resolve O problema Da gestão Sem invocar Os aspectos físicos Os aspectos econômicos Os aspectos tecnológicos Sociais Então a água Hoje não pode ser vista Simplesmente Como uma substância química H2O Ela é muito mais Do que isso Ela é muito mais Porque hoje Admite-se que Mais de 70% Dos empregos Gerados no mundo Depende da água E se ainda temos Tempo eu quero dizer Hoje mesmo eu falava Eu ouvi daqui também Que Itabuna Já foi por lei Considerada uma cidade Universitária A quantidade enorme De universidades Que estão vindo Pois é foi lei Municipal É E isso é muito importante Porque hoje mesmo Aqui nessa reunião Em 5 pessoas 3 eram de universidade Quer dizer Então A educação É a base de tudo Então aqui Para se transformar Realmente Na cidade universitária E atrair Muitas pessoas Muitos estudantes Que também atrair Indústrias Por exemplo Para gerar Mais emprego Qualquer empresa Vai perguntar Tem água? Então o prefeito Vai falar Pode ir que eu garanto A água Então aí A responsabilidade social Da prefeitura É muito importante Eu estou aqui agora Com o secretário O John Nascimento Da Secretaria De Sustentabilidade Econômica E Meio Ambiente John A importância De um evento Como esse Aqui em Itabuna Para se discutir Pela quarta vez No fórum A situação das águas Muito importante É um evento Um problema Desse tamanho Nós temos Nós temos um exemplo Aqui hoje Da união De todos os segmentos A prefeitura Através do prefeitura Do nome de seus secretários O poder As universidades A iniciativa privada É um problema Amplo Um problema grande Que só tem solução Se realmente tiver A união E compartilhamento De todos Então o que a gente Viu aqui Hoje é uma coisa Muito importante Para a região toda Demonstra A nossa força Demonstra a capacidade De se unir Em torno De um problema Em comum Para toda a região Não pode mais Ficar do jeito Que está o Rio Cachoeira E nós não podemos Falar de recuperação Do Rio Cachoeira Sem falar de recuperação Da bacia do Rio Cachoeira Então tem que ser Um trabalho conjunto Envolvendo as outras cidades Itabuna Capitaneando Pela sua importância Tem que capitanear Esse trabalho Mas tem que ser União de todas as cidades Na verdade Porque é um problema macro Mas isso aqui É um passo importantíssimo Você conseguir botar Todos os clubes De serviço Prefeitura Empresários Universidades Tudo no mesmo ambiente Para discutir Isso é um passo Importantíssimo Capitaneado Pela professora Maria Luzia Que é uma guerreira Binegada Nessa causa da água E eu acho que o caminho É esse aí E nós da Secretaria De Sustentabilidade Econômica E Meio Ambiente Não poderia ficar de fora Desse engajamento Em torno de um projeto Tão importante Para a nossa região Bem, agora a gente vai conversar Com o presidente da IMASA Jader Que está aqui ao nosso lado Participando do fórum Que é de fundamental importância Principalmente para a sua área A água é fundamental E o trabalho que você vem fazendo Na IMASA Preparando essa empresa Para que seja privatizada Um fórum como esse Contribui muito Sem dúvida Nós tivemos a oportunidade Inclusive a semana passada De receber a professora Maria Luisa O Alessandro Lá da universidade E tivemos também A presença lá da Valerri Lá da Universidade Federal do Sul Da Bahia E sem dúvida É extremamente importante Que a IMASA esteja Participando É inclusive um privilégio Esperamos inclusive Que as ações sejam E aconteçam de forma integrada E que a gente passe Realmente para a ação Porque dona Maria Luisa Luzia havia me dito Que havia muito Teorias, conversas e tal Mas que agora Que é a ação E a gente quer participar Também decisivamente Contribuir Para o sucesso Dos eventos do fórum Inclusive você conseguiu Modificar muita coisa Dentro da IMASA Nesses primeiros meses Digamos assim De trabalho São oito meses praticamente É juntamente com a equipe Lá da IMASA A gente tem dado Por exemplo A preocupação É a recuperação Inclusive do esgoto Porque se a gente Não avançou ainda Na questão do Rio Cachoeira Que é uma questão mais má Que o prefeito Está comprometido a fazê-lo Nós estamos recuperando Todas as estações A lagoa de decantação Lá no São Judas Enfim Até dezembro Todas as estações De tratamento da IMASA Da IMASA Estarão recuperadas E esse alinhamento Da empresa A parte financeira Que você encontrou Com um rombo muito grande Como é que está hoje? Isso aí a IMASA Hoje está tranquilo Nós não temos dívida Dessa gestão Nossa dívida é do passado Se a gente tivesse encontrado A empresa em condições Sem dívida do passado A gente já estaria investindo Inclusive em esgoto Então hoje Isso durante Esses próximos Um, dois anos A gente vai continuar Pagando as dívidas do passado E atualmente A situação está bem Inconfortável Bom, o prefeito Falou há pouco aqui Que está trazendo A Fundação Getúlio Vargas Para fazer um estudo Sobre essa questão Da privatização Na sua opinião Você que está dentro Da IMASA Qual será o melhor modelo Para que isso aconteça? Olha Barbosa Eu nunca me preocupei Com o modelo Isso eu falo Para os empregados Da IMASA Todo dia Eu acho que o trabalho A seriedade E a competência Das pessoas Estando preparadas O modelo não importa Agora o prefeito Realmente tem pressa Ele está determinado Ele e a população Via questão do Rio Cachoeira São de 300 a 400 milhões De reais A IMASA não resolve isso agora O governo do estado Não resolve Eu não sei se o governo federal Resolve De repente a iniciativa Preservada resolve Agora o que eu quero te dizer É o seguinte Independente do modelo A IMASA precisa avançar E é isso que nós estamos Fazendo todos os dias E como é que fica A situação Perante o município Perante uma agência regulatória Porque a Câmara de Vereadores A gente viu Na última semana Que se discutia A criação de uma agência A aprovação de uma agência Que funcionaria Não só para a água Mas para tudo A gente já viu Que já começou Até com briga Entre vereadores Será que funciona Uma agência regulatória Em Itabuna? Como é que seria Fiscalizado esse serviço Para que o povo Não venha a sofrer? Essa questão De agência regulatória É de extrema importância Por exemplo Eu trabalhei no setor elétrico E você tem a ANEL Lá em Brasília Que é a agência nacional No setor de energia elétrica E ela é De uma atuação Assim Espetacular Isso aí eu vi A minha vida toda Se você tiver Uma agência forte É claro Que ela vai Fiscalizar os serviços Dessas áreas todas Inclusive Na EMASA E tal Fiscalizando Isso é muito importante Quem sabe Se nós tivéssemos Uma agência reguladora Atuante No passado A EMASA Não teria chegado Na situação que chegou Como é que está hoje O quadro de funcionários Da EMASA? Nós chegamos A ter lá No governo passado 155 empregados Ele foi reduzido Para 18 E o quadro próprio Que era 307 Hoje está com 294 Bom E a partir desse foro aqui Qual o resumo Que você faria? O que é que você acha Que sai daqui De positivo Que você pode Aproveitar Nessa transição Da EMASA Nessa sua operação Com a EMASA Nessa possível Privatização É o que eu acho Que positivo Que sai daqui Por exemplo Nós já escolhemos Aqui junto com a universidade E algumas coisas Dois bairros Para a gente atuar Nós vamos atuar Lá no Novo Esperança Que é onde é o lixão De Itabuna E no bairro Fernando Gomes Que é um bairro Extremamente carente e pobres Então junto com a universidade Nós já assinamos convênios E vamos atuar E do que ficar deliberado Aqui hoje A EMASA Vai atuar integralmente Inclusive eu queria ressaltar A EMASA Tem professores O professor Anderson Vai fazer uma palestra Muito boa aqui Sobre o uso racional da água Tem o João Bittenco Enfim Tem quadros Muito do bom EMASA A gente tem que apoiar Decisivamente Esse projeto O fórum é a coisa mais Importante Que nós temos No momento Na região Não parar ali Não para o futuro Isso aqui Eu já conheço Há muito tempo E essa mulher Itabunense Maria Luzia É uma abnegada Uma lutadora E que está na hora De todos nós unirmos Para resolver Porque a própria vida Nossa é água Se a água Não se vive Nosso organismo Nosso corpo Tem mais de 100% De água Então a coisa mais importante Da vida É a própria água Esse trabalho Tem que ser feito Para começar A melhorar Todas essas bacias Do sul da Bahia Não só de Itabunen Toda a região aqui Como também A gente salvar O Rio Cachoeira Que está morto Está morrendo Acabando Está aí com Da UTI Então esse é o trabalho Que temos que fazer Todos nós unidos E com certeza Nós vamos vencer Unidos venceremos Fernando Você já vem discutindo Isso há muito tempo Sobre a questão Da privatização Ou da De uma PPP Para a Imaza Como é que está Essa discussão Como é que está Essa situação Está em andamento Eu vou fazer a constatação Da Imaza Que é o caminho Para viver o primeiro Rio Cachoeira O esgoto de Itabuna Investimento Bate 400 milhões De reais Não vamos ter Controle Para fazer isso O poder público Hoje Todos nós passamos Para iniciar Tinha privada Como o governo Está fazendo Tudo privado Que aliás O governo Não é para tratar De ganhar dinheiro O governo É para tomar A conta de educação Saúde e segurança É o papel De qualquer governo Ganhar dinheiro Com o empresário Para dar o emprego Maior tem que ser empresário Você tem que dar Condição ao empresário Trabalhar Para dar emprego É isso que o governo Tem que fazer Não ser comerciante O governo Já se paga o imposto Porque aí Você começa Para pagar o imposto O imposto Já está ganhando Porque o imposto Está se pagando Todo cidadão paga Então não é Que o governo Tem que pagar O financiador Foi um grande mal Da revolução Hoje Que eu tenho Consenso Que eu fui Da época Conta O último Mal da revolução Foi criar Construtoras Criar Ser empresário Foi um erro só Entendeu E isso Agora está sendo Corrigido Sei que o governo Federal Está privatizando Quase tudo Porque não tem Condição de Trabalhar com isso No assunto De governo E o terceiro Não consegui Chegar lá Vamos Fazer a concessão Contratei Estou contratando Já Mandevado Para o Rio Contratando A fundação Jaturo Vargas Fazer uma coisa séria Porque tem muito Picareta Ali afora Hoje em dia Fazendo Maladragem E comigo Vai ter Isso aqui Então nós Queremos uma coisa Séria Estou contratando Para ela entrar Fazer tudo E só quero Participar No final Com sua assinatura De contrato Agora como é que fica O aparelhamento Que diz que é do Estado Por exemplo A barragem Que está construindo Itapé Que vai fornecer Água para a Emasa A Emasa privatizada Passaria a comprar Água do Estado Seria assim? Isso aí Nós iremos Nessa concessão Nós iremos Indenizar o Estado A parte do Estado Entendeu Tem a parte da Prefeitura E a parte do Estado Que foi a parte Deixar o que vai dar a barragem Tirar o dinheiro Que tinha deixado Para fazer Outra parte Que o governo Invinciou Nós iremos Indenizá-los Entendeu? Fernando Bom Eu estou aqui Falando sobre água Um assunto importante Vital para a vida A gente está Num evento aqui Mas eu não poderia Deixar de perguntar A você Sobre a situação Que ocorreu essa semana E que está todo mundo Comentando Que é a falta de dinheiro Nos municípios E a Prefeitura Itabona Parece que teve que fazer Algumas demissões Ou vai fazer? Fizemos sim Porque eu trabalho Eu trabalho com números Eu tenho que trabalhar Dentro do orçamento Que infelizmente O orçamento Está atingindo o que era Ou foi feito errado Um sonho Ou então O povo está trabalhando imposto O orçamento Deixar de 600 milhões E no mercado 450 Eu acho que não chega a isso E com isso aí É a lei que dá 54% ao funcionário Mesmo dos mil Tanto que eu tirei Quando cheguei E tentei aguentar Para não dar tanto desemprego Eu sou contra O desemprego Quando é emprego Mas de um momento Que não tem outra solução Porque a saúde A educação Itabona Está nos prejudicando muito Porque hoje Está em 98% Da refugia Para a saúde E para o funcionário Da saúde não Da educação Não é a saúde É a educação Muito bem E nós não podemos Continuar A lei é até 54% Eu estou com 66% Então hoje Eu estou em processo Estou processado Amanhã porque Não cumpri a lei De até 54% Então o caminho Que tenho É reduzir E o que eu fiz Deixei um decreto Tirando todos Entendeu? Eu devia dar Quase 500 400 e pouco Vai sair agora Se vier a chamada Eu vou tirar mais Certo? Para reajustar A prefeitura E logo que A prefeitura Volte Até a arrecadação Que eu espero Que nós estamos Trabalhando para isso Para ser bem Redimitir algumas pessoas Entendeu? Eu faço constrangido Porque eu não gosto De dar desemprego Eu gosto de emprego Não desemprego Mas eu tenho Uma solução E estou agora Correndo atrás De trazer indústria Para Itabona Pois você não está Pela água Entendeu? Essa água agora Depois tem água Que vinha Daqui a mais Que vinha Vinha do Rio de Conta Para cá Passa Itabona Crescer Só através da água Você fala E bucha Para Itabona E trabalho Para o povo Esse era meu trabalho Agora infelizmente Voltei Constrangida E tem que deixar O coração em casa E ir para frente Com a cabeça Para poder Poder funcionar Certo? Não amanhã Eu estou processado E ponderar Itabona Daí vai abandonado Totalmente As cidades Tem problema Esgoto Tem problema De saúde Tudo em si É uma constante Então você tem Que prender E saber Como é que vai sair Isso aí Tem batidura Atipática É Mas infelizmente O que eu vou fazer Faz parte da gestão Faz parte Eu se agradeço a todos Deus não agradou Como se ficaram Não é porque Eu vou agradeço a todos Não é? Eu estou fazendo a minha parte O que eu posso fazer Como eu sou um seito humano Eu faço Agora a falada Eu não tenho condições de fazer E definitivamente O governador mandou o recado A partir de 2018 Nós teremos Pelo menos Três grandes bacias Do estado da Bahia A cobrar Pelo uso da água Agora os senhores Vão pagar uma conta Que é a conta Da concessionária Pela prestação de serviço E a concessionária Por sua vez Para tornar-se mais eficiente Terá que pagar A uma agência de bacias Olha A UESC Juntamente com o CRH Juntas fizeram Há algum tempo Já Esse levantamento Pioneiro De fazer um estudo Sobre a bacia do Rio Cachoeira Isso teve uma projeção Grande no início Mas depois Levou um período Estagnado E tem quatro anos Que os foros das águas Vêm resgatando isso Eu disse hoje aqui Que os três primeiros foros Foram muito mais No sentido de fazer um diagnóstico E planejar ações Neste quarto A gente tem algumas novidades A UESC Está fazendo O projeto Piloto De recuperação De uma das micro Bacias do Rio Cachoeira Que é a bacia do Rio Água Branca A UFSB Está paralelamente Fazendo o mesmo Com a bacia do Jacarezinho E a ideia Que nós temos É de levantarmos Um pool De instituições Para de uma maneira Compartilhada Realizarmos Os estudos Necessários E as ações Temos outras Grandes parcerias A prefeitura Tem sido Uma grande parceira Nisso A EMASA Está agregando-se Agora Conosco E pretendemos Fazer ações Efetivas No que diz respeito A recuperação Da bacia do Rio Cachoeira No que diz respeito Ao processo De educação Ambiental Que vai ser feito Não apenas Aqui em Itabuna Mas em toda a região Por onde passa A bacia do Rio Cachoeira Então acho que o fórum Tem um grande êxito Hoje tive a alegria De contar com a participação De diversos setores Da sociedade civil É uma luta Que ela é Supra classista É uma luta Que é suprapartidária O meio ambiente Pertence a todos Ou melhor Todos nós aqui Pertencemos ao meio ambiente E temos que cuidar Muito bem dele Inclusive até nesse ponto Houve uma evolução Muito grande Desde o primeiro fórum Até aqui A participação Foi muito boa Agora Com certeza A felicidade que a gente tem É a que eu disse Hoje também aqui Nós temos que mudar A cultura De que de maneira individual Resolveremos problemas coletivos Nós temos que resolver Os problemas De uma forma compartilhada De uma forma coletiva E isso é uma mudança Cultural importante Para a nossa região A região que precisa Ter uma pujança Social e econômica Mas que precisa Para isso Cuidar muito bem Dos recursos naturais existentes Obrigado Alessandro Eu que agradeço Um abraço Tchau 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 Bebe!